Sucesso. Lógico, todos nós queremos sucesso na nossa vida. Quem não quer? Eu quero, você quer, todos nós queremos. Então, eu vou passar para vocês hoje as quatro operações. Multiplicar, dividir, somar e subtrair. Para quem tem sucesso, se você aplicar esta regra da matemática do sucesso das quatro operações, com toda certeza você vai obter os resultados que você tanto quer há tantos anos, mas não sabia como. Vamos começar então. Primeiro, subtrair. Subtrair inveja, subtrair comparações, subtrair ódio, subtrair ira, subtrair impaciência, subtrair... Inveja. Novamente, novamente. É, precisa aplicar essa regrinha das quatro operações na sua vida para você conseguir sucesso. Agora, vamos somar. Somar talentos, somar união, somar esforços, somar alegria, somar entusiasmo, somar autoestima e por aí vai. Isso aí, já subtraímos, já somamos. Agora, vamos dividir. Vamos dividir. Vamos dividir. Lucros, vamos dividir ideias. Vamos dividir. Adivinha o que nós vamos dividir agora? Agora, o bolo, o bolo, o bolo do sucesso. E qual que é o bolo do sucesso? Você sabe? Bom, em primeiro lugar, ser feliz, né? O bolo do sucesso é esse. A velinha acesa é da felicidade. Então, você precisa dividir esses pedaços de bolo de alegria com as pessoas. Com o seu sorriso, com a sua energia, com o seu abraço e com tudo mais de bom e de maravilhoso que você tiver dentro de você. Vai dando os pedaços desse bolo para as pessoas, porque isso atrai prosperidade. E multiplicar. Multiplicar a intuição. Multiplicar talento. Multiplicar amor pelo que faz. Fazer por amor. Fazer por amor. Multiplicar amor. Multiplicar equilíbrio. Sempre no seu eixo equilibrado. Você pode até discordar, mas tem a classe para discordar. Multiplique esse equilíbrio seu, para que você possa saber relacionar-se com as pessoas. E assim, fica hoje esta dica de como você pode ter mais sucesso na sua vida. Aplicando as quatro operações da matemática do sucesso. Subtrair, somar, dividir, multiplicar. Até breve. E muito sucesso! E se inscreva no seu canal no seu canal. E muito sucesso! E muito sucesso! Obrigado.